Gurizada, o Ricardo Solares, ele vai entrar no VRChat. Você tá de VR, ô Ricardo? Sim, sim, tô de VR. E nós aqui vamos assistir o jogo dele, inclusive já está aqui. E vamos... Cadê? Dá pra ouvir o que ele tá? Tá me ouvindo? Aham, essa daí é você? Sim, sou eu. Não, primeiro vamos começar pela roupa, né, mano? Tem que colocar... É, bota uma roupinha de homem. Abatão de homem, né? Beleza, vamos colocar aqui. Cara, isso só tem um Loli, mano. Pelo amor de Deus. A gente vai fazer ele sair daqui com um relacionamento firme. Qual é a roupa que você vai usar? Acho que essa aqui eu não vou conseguir ninguém, não. Escolhe uma roupa melhor, né, meu conselho? Vai com o Loli Homem. O Loli Homem? É o Loli Homem. O Lolo. O Lolo. Pera, quem é aquilo? O Rodrigo Faro? Sim, tem o Rodrigo Faro. Tem o Rodrigo Faro. Nossa, mano. Mas é foto, né? É, a foto. Ah, mas é uma foto, mano. Rodrigo Faro. Nossa, que... Tem o funkeiro. Mano, o funkeiro, o funkeiro, velho. Não, dá as mãos dele, velho. As mãos dele é o mais foda. Olha isso aqui, cara. Nossa, que horrível, mano. Você já viram mão de anão? É danismo, tá ligado? Mano, tá perfeito. Agora você tem uma missão que é achar uma sala. A gente vai te fazer dar o papo na... Sacou? Você é menina? Não. Sim ou não? Quem, quem, quem? Quem que é menina? Você é menina? Você é menina? Eu não. É lógico, eu sou menina. É, realmente, tem voz mesmo. Nossa, que coisão, mano. Você não tem nome, não? Você é menina? É uma menina, você? O que que você é? Correndo do... Do tarado. Você é menina, você? Eu sou a mãe de minha voz. Você é menina mesmo? Sou. É, mas a voz tá meio grossa, não dá. Pega no mamilo dele. Pega no mamilo dele. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Pera aí. Não, fica parado. Chama ele pra tomar uma. Chama ele pra tomar uma. Você gosta de beber? Bebida alcoólica? Gosto. Chega aí, vamos tomar uma ali pra gente trocar uma ideia? Você topa? Vamos. Chega aí, chega aí, chega aí. Depois do sentar, elogio o olho dele. Pega uma bebida. É, menina, pega uma bebida. Senta aqui, senta aqui que eu vou pegar uma bebida lá pra gente. É. Você tem preferência de alguma bebida? Cerveja? Cachaça? Qualquer coisa. Uma banana. Ninguém te chamou, não. Dá licença aí, rapaz. É amigo dele, mano. É seu amigo, esse cara aqui? Aham. Ah, dá desculpa aí. Pode ficar aí, mano. Deixa que eu aguento os dois. Você gosta de leite? Eu trouxe um leite pra você. Acho que é alcoólico. Fala, nossa, você tem olhos lindos. Cara, nossa, você tem olhos tão bonitos. Muito bonito, olho verde. Gostou. Gostei. Gostei do seu físico também, né? Bacana. Você, você, como é que é? Você tá aqui há muito tempo? Você é novo aqui? Pergunta, pergunta se ele malha. Ah, eu sou novo aqui. Pergunta se ele malha. Se ele malha. Você faz academia, que eu vi que você é meio fortinho assim, né? Faço. Você gosta de pegar no pesar, hein, mano? Amo. É, eu tô vendo. Pergunta se ele gosta de BTS. Você já ouviu BTS? Gosta? Já ouvi, eu tenho um calção deles. Sério? Diz que ele ficaria melhor assim. Sério, pô? Ah, o calção deve ser da hora, mas deve ser melhor assim, né? É melhor. Pode perguntar uma coisa? Perguntei. É, nossa, sim. Nossa. Você realmente gosta de homo ou você tá brincando? Eu tô brincando. Fala, nossa, você me deixou triste, cara. É porque assim, eu tava realmente interessado, né? Agora eu tô triste, pô. Realmente queria ser uma coisa séria com você, um ab namoro. Chama ele pro quartinho ali do lado. Pô, agora não tem jeito. Você não quer ir num lugar mais reservado comigo, não? Para de olhar o tento dele, mano. Não, pera. Vamos ali, Aline. Tem uma cama ali pra gente trocar uma ideia mais assim, mais... Entendeu? De mano, tá ligado? Peraí, peraí. Eu vou levar o leite. Que cara da hora, mano. Vamos lá, Aline. Vamos lá. Entrei no quartinho. Tá bom. Agora é meu trabalho. Esse lugar aqui tá meio estranho, você não acha, não? Tem muito animais aqui na parede. Você não prefere ler em cima não, que tem uma cama? Acho que é melhor, né? Nossa, o que... Deixa pra lá. Viu uma visão bonita aqui, né? Nossa! É o quê? Meu Deus! Mas então... Vamos conversar, então. O que você gosta de fazer da vida? Não fala aí. Gosto muito do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar. Você trabalha de quê? Mecânico de moto. Às vezes tem que relaxar também, né? É bom, né? Relaxar um pouco, né? Mas eu não sei... Tem que ficar na ferramenta. É, então. É porque eu tava procurando a peça. Eu não sei se você tem a peça que eu queria. Essa peça aqui que tu queria? Eu não sei. Ah, pode ser, né? Às vezes é a peça do encaixe perfeito que eu tô procurando lá pro meu carro, né? Às vezes você tem o que eu tô precisando. Mas você gosta de suco de laranja também? É meu suco favorito. Ah, então a gente já tem algo em comum, já. Já é o meio caminho andado. Você gosta de pessoas mais velhas ou mais novas que você? Mais velhas. Fala que você tem cinquenta e cinco. Eu tenho cinquenta e cinco anos. Tem problema? Não, tá ótimo. Nossa, que ruim. Não, né? Esse dia que eu sou até fácil. Mas eu preciso tomar um remedinho, sabe? Um remedinho azul, assim, né? Pra... Você é um cara grande, né? Sabe como é que é, né? O que que tá rolando, velho? O que que eu faço? O que que eu faço agora? Cara, eu vou vestir uma roupa aqui pra situação. Meu Deus, cara. Ele vai... Mano, o que que tá acontecendo? É uma loli? Então, a gente tá tendo uma conversa íntima aqui. Eu acho que não é uma boa você ficar aqui. Aí, gostou. Nossa, adorei. Adorei seu tanquinho. Dá pra lavar as roupas. Deita aí. Tá porra! Eita aí, nossa. Mano, o que que tá acontecendo? Eu acho que eu tô meio... Tá meio... Eu deitei errado. Peraí, deixa eu deitar direito aqui. Eu acho que não vai dar... Eu não tô conseguindo deitar, cara. Eu acho que... É, porque quando eu te vejo, sabe? Eu fico meio fora de forma, assim, entendeu? Desculpa. Olha o tento de cara te olhando da escada. Só as cabecinhas. É isso. Você só vai eu, né? Tem que pagar primeiro, galera. Tô tentando colocar essa última aqui, ó. Vocês tão me envelhando, viu? Peraí, ó. Tô com minha namorada aqui, gente. Peraí. É o quê? Pode entrar aí. Você tá querendo participar mesmo? Então, deixa a gente ter aqui um momento a sós aqui. Ih, meu Deus. Eu vou começar a dançar agora. Você vai dançar? Vai, dança pra mim aí. Mas... É sensual, hein? Essa dança é muito sensual, né? Você trabalha nos Correios? Hum, não. Por quê? É, porque eu vi esse pacotão e achei que era pra mim. Pergunta se o Natal chegou mais cedo. Pergunta se o Natal chegou mais cedo. O Harry Potter olhando essa desgraça, mano. O que é isso? O que é isso? Quando ele fala, a cabeça cresce, ó. Pô, acho que pode a gente trocar de mapa agora um pouco. Fala aí. Minha mãe chegou aqui, ela tá querendo me bater. Eu te falo, a minha mãe chegou aqui, ela tá querendo me bater, cara. Ela viu esse homem masculino na tela e perguntou pra mim o que eu tava vendo. Eu vou ter que ir lá, mano. Valeu aí. Obrigadão, hein? Depois eu te dou o que você tá querendo aí. Ai, que porra é aquela Demongirl aí? Eu tô vendo que você tá conversando aí, né? É, Demongirl convidou ele. Oi, tudo bom? Tudo bem, você? Tô bem, melhor agora. Mas dá um ano também, né? Você gosta de Zé Droguinha? Não, Zé Droguinha é bom na cadeia, né? Nossa, toma, é? Tá bom, desculpa aí, então, né? O Harry Potter. Não, não dá, mano. Não dá. Tem uns caras na cadeia aqui, ó. Ih, mano, é aí mesmo. Vou filmar de longe. Opa! É uma barata dançando. E aí, tudo bom com você, mano? Sim, meu amigo. A barata tá loucaça, mano. Você tá entendendo que eu tô falando em português, você tá me respondendo em inglês, rapaz? Que bonitinho. Mas aí, você é homem ou você é mulher, mano? É porque eu tô procurando... É, eu tô procurando a namorada. Acho que você é a pessoa certa. Quer tomar uma comigo ali no boteco ali? Olha esse, olha esse, tô aí. Bora, bora, bora. Bora, vamos, vamos, então. Vem cá, vem cá. Vem cá. Chega aí, chega aí. Tem uma barata, velho. Vem cá, sobe aqui na mesa aqui. Sabe aqui na mesa que tem que ficar mais contente. Eu mando uma com barata. Eu mando uma barata, velho. E esse bracinho aí, ó. Você tem cara de pastor, você quer fazer meu casamento. Mano, eu tô... Tô querendo ter um relacionamento aqui, mano. Pode ir, você pode ir. A gente só vai começar depois que você casa a gente. É, mano, por quê? Você tem preconceito com a barata? Seu baratofóbico. Eu não tenho, mano. Eu não tenho mesmo. Seu baratofóbico não tem que matar tudo. Seu baratofóbico não tem que matar tudo, sai da minha vida. Deixa eu ver, rapaz. Seu baratofóbico não tem que matar tudo, sai da minha vida. Eu custo arrumar a minha mulher. Taca funga essa desgata. Tava com a pessoa. Tava com a pessoa, cara. Matei o nome dele é familiar teu, mano. Eu tinha o baratofóbico não tem que matar tudo, mano. Que as tuas tinhas de baratofóbico não tem que matar tudo, mano. Você quer dar um rolê na boate ali comigo, não? Eu tô querendo uma pessoa pra dançar comigo. JP, o DJ. Caramba, mano, mano, mano. Vai chegar o DJ, hein? Vem cá, Valdirine. Vem cá. Valdirine. Ô, Ricardo, você não tem vergonha na cara, não, mano? Que isso, Valdirine? Porra, mano. Mais um estragado, mano. Gostei. Tá melhor assim. Vem cá, vem cá. Não tô nem dando atenção pra você, mano. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá pra ver se é sensual mesmo. Olha o tamanho desses braços, Robert. Tá doido? Tá gostoso, mano? Oi, meu amigo. Olha a minha mulher aí. Eita, porra. O que é isso? Olha, chamou a chaminha aí gostosa. Nada aconteceu, nada aconteceu. Você morreu dele? Assim, é porque a gente ia se pegar gostoso agora. Você tá me traindo, Ricardo. Ricardo, você tá me traindo, Ricardo. Que isso? Foda-se. Vai, dança. Dança pra mim, vai. Mano, eu achei uma sala. Eu segui uns caras. Nossa, me segue. Eles estão assistindo sete minutos. Tá, eu vou seguir vocês. Eu não conheço, mas eu tô indo. Tô indo. Meu Deus. Nossa, ele tá cantando, ele tá cantando. Pera aí. Vamos botar aqui. Cole aí. Cole aí em segredo, tá? Não deixem ele saber que vocês entraram. Ah, não. É Player Talos. Nossa, ele tá cantando Player Talos. Ele tá loucão. Meu Deus. Não deixem ele ver que vocês entraram. Entrem. Peguem o avatar pequeno e veem aqui. Nossa, mano. Que sensacional. Não entendo? Não tem segredo. Não entendo. Não me abote. Vamos ficar aqui atrás só ouvindo eles. Prove seu valor. Não vai me entregar. Não posso cair. Não sei o que dizer. Para de mim. É mal empolgado. Meu Deus. A gente só aqui. Não é malão, velho. Só do cantinho. Sai daí, Ricardo. Tá aparecendo teu nome. Mas apareça no nome. Não tem como. Quem é o Feriqita? Não, não, não. Não, 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 não. Nada pode me parar. E então tu começou a saltar. Tá forçado bem. Tem por ser de herói. Eu vou mais além. Justiça vencerá. Então eu vou mais ver. Eu estou aqui. Meu Deus. Ele vai para outra música. Ele vai para outra música. Pensa mais nos músicos de sete minutos, tá ligado? Tem um cara de ver aí. Eu ainda prefiro o Taos ainda. Eu prefiro sete minutos, mano. Eita! Taos vai sete minutos. 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Eita, é treta. Taos vai sete minutos. Mano, isso é sensacional. O vídeo do Taos. Esse vídeo tem 25 milhões de visualizações. Ih, eles estão contando view para ver quem ganha. 25 milhões. 529. Não, não interessa. Do mesmo jeito. Quem tem visualização é o... É muito louco. É um sete minutos. Mano, deixa eu chegar... Mano, eu já sei. Você liga. O rap dos sete minutos que eu gosto é o do Flash. Eles fizeram. É um novo. O novo eu não vi. O novo eu não vi. O novo eu não vi. Não, o novo não. Algum de vocês tem cigarro? Cigarro. Não tem cigarro. Tá bom, obrigado. Não, não tem cigarro. Não, não tem fumar. Na verdade, o único fumante que estava aqui foi embora. Foi embora. É. É. Ele não deixou nem um cigarro? Não. Não deixou. Tá bom, obrigado. Não, não. 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 Todo mundo vi. Eles descobriram. Se escondam, se escondam. Nossa, que sensacional, mano. A gente descobriu um lugar onde os caras estavam fazendo o replay e tal. Os vários sete minutos, mano. Bom, Grisada, que vídeo maravilhoso. Primeiro eu tenho que agradecer ao Ricardo Solares. Ele tem canal no YouTube aí. Ele tinha o VR. Que sensacional. Mandou muito bem também. Um grande agradecimento ao Pacheco e o Lorde que me ajudaram na cal pra saber o que falar pros caras. Meu Deus, mano. Foi maravilhoso jogar. Se vocês quiserem, pode virar uma série aqui no canal. Só basta você deixar o seu apoio. Cola aí na descrição que tem o link do canal do Ricardo. Ele faz bastante conteúdo de VRChat lá. Também por lá vocês podem ver onde ele faz live. Que ele sempre tá jogando. E além disso, o Toninho ali. Vocês viram no final o PlayerTals versus sete minutos? Toninho é um maluco. Ele me acompanha faz tempo. Inclusive, ele postou hoje uma foto comigo no Anime Extreme lá no Instagram. Até postei no Stories. Depois que eu fugi dele, a gente trocou ideia. Moleque, gente boa pra caramba. E justamente eu achei aquela sala. Porque antigamente eu entrava no VRChat e adicionava todo mundo. Então graças a isso, eu consegui achar aquela sala maravilhosa. Valeu, Toninho. Ele também tem canal. Vai tá aí na descrição. Mano, que sensacional. Só queria agradecer todo mundo que me ajudou a fazer esse vídeo. E se gostou, deixa o like. A gente gera uma continuação. Inclusive, eu gravei umas ceninhas com terror aqui. Eu mostro pra vocês depois, fechou? Um abraço, Mano Coelho. Toca aí. E até o próximo vídeo. Se cuida. Fui!